Olá amigos, bem-vindo ao canal, meu nome é Tessio, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês essa churrasqueira, conhecida como churrasqueira bapa, bastante comercializada aqui no Nordeste, uma excelente churrasqueira, é ótima, mas ela tem um grande efeito, ela não tem base para se colocar ela, ou você tem uma mesinha para colocar ela, ou coloca no chão, então muitas vezes fica até incômodo não é colocar no chão, já foi testada ela em mesa, aquelas mesas de plástico, mas não dá uma segurança, porque ela aquece e fica insegura. A churrasqueira é de um amigo meu, ela pediu para fazer uma base, que se fizesse uso, eu fiz uma base para ela, vou mostrar aqui para vocês, uma base toda feita de metalão, com essa lente, aqui é um metalão de 20 por 20, e essa daqui onde vai dar a sustentação dela no pé, é de 25 por 25, desculpa, fixo os pés aqui, fica bastante seguro, ficou ótimo, fiz duas basezinhas aqui, uma para colocar facas, garfos, alguns talheres, e essa aqui para botar a bacia de carne, né, ficou excelente, dá mais uma segurança, eu vou fixar, eu vou colocar ela aqui, eu estou sozinho gravando, segurando o celular, mas eu vou ver se eu consigo colocar ela aqui em cima, para ver, mostrar como foi que ficou. bem, se mangozear, sem tanta dificuldade, ficou ótimo, beleza, estou bastante seguro, aqui, foi de fixo aqui, não tem insegurança nenhuma, foi excelente, altura de 90 centímetros, compatível aqui para a altura, para fazer o assado, ficou jóia. É isso aí gente, o que eu queria mostrar para vocês é essa basezinha aqui, muita gente reclama dessa churrasqueira, por esse motivo, ela não vem com base, para se colocar no chão, fica incômodo, e mesa de plástico, não fica tanto seguro, porque ela esquenta, em si essa parte dela aqui esquenta todinha, e os pés ficam marcando na mesa, ao ponto de furar, não dá tanta segurança, né. É isso aí, o objetivo desse vídeo era mostrar para vocês essa base, caso alguém tenha a ideia de fazer uma, fica a dica aí para vocês. Ficou uma excelente base, ela ficou 34 por 37, que é a largura dela aqui, 37 por 34 de largura, fez a mesma espessura, para não ficar tanto excesso passando, fica uma alinhada aqui com a churrasqueira, 34 por 37, metalão de 20 por 20, e a fixação dos pés, um metalão de 25 por 25, só um pedacinho mesmo, que é 5 centímetros, para dar só a fixação dos pés, já mostrei para o meu amigo, ele adorou, ficou ótimo. É isso aí gente, fica a dica aí, quem tiver uma churrasqueira dessa, quiser fazer uma base, fica a dica aí. Muito obrigado a todos vocês, se gostou o vídeo, deixa um joinha aí, se inscreva no canal se não for inscrito, e fique em torno da arte, vem ficar com a gente, toda semana tem vídeo, de dicas, informações para todos vocês. Muito obrigado, um grande abraço.